Primeiro Round Entendi Fabilizei você Entendi Fabilizei você Entendi Entendi Me errou Entendi Entendi Peguei você Fabilizei você Vai testemunhar o verdadeiro poder Entendi 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 Fabilizei você Fabilizei você Fabilizei você Fabilizei você Fabilizei você Segundo Round Lutem Não pode escapar Não pode escapar Estilo Magnético Funeral Imperial de Pateiro Não pode escapar, não pode escapar Entendi Peguei você Família Peguei você Peguei, lockdown Peguei você Vamos acabar com isso. Entendido? Tentei em você. Tentei em você. Essa é a determinação que aqueles com título de Kage possuem. O Vitorioso foi decidido. Eu sujarei minhas mãos tanto quanto precisar, desde que ajude a proteger meus amigos.